O dia está lindo, vamos andar de carro para passear Passear de carro, a mamãe disse, entre no carro Vamos sentar na cadeirinha, colocar o assento para passear de carro A Bela está no carro, o Luque está no carro Vamos passear, passear de carro A mamãe disse, estão todos prontos? Vamos ligar o carro, escutar o mamão para passear de carro A Bela está com fome, o Luque está com fome Vamos comer, passear de carro A mamãe disse, vocês já terminaram Vamos jogar o lixo, dentro do lixo para passear de carro A Bela está chorando, o Luque está chorando Vamos se acalmar, passear de carro A mamãe disse, não chorem crianças Vamos brincar com os brinquedos, assistir desenhos para passear de carro A Bela está feliz, o Luque está no carro Vamos olhar lá fora, passear de carro A Bela está feliz, o Luque está no carro Está feliz, vamos passear de carro Vamos passear, para brincar A mamãe disse, já chegamos Vamos descer do carro, com cuidado Esse foi nosso passeio de carro